Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na torra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá rocheita, tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheita, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na torra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá rocheita, tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheita